Gente, eu vim aqui agradecer a vocês, porque foi uma grande emoção passar pela passarela do samba e ser coroada a rainha da bateria. Gente, foi tanta emoção. Eu senti aquele carinho, aqueles aplausos todos pra mim. Ai, gente, foi tanta emoção. Vocês viram o tombo que eu levei? Me esborrachei no chão. Mas como toda mulher moderna, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta e segue linda e maravilhosa. Ai, gente, muita emoção. Obrigada. Ser coroada, a rainha da bateria, foi uma grande realização. Gente, 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 o que é isso? A louca, a louca. Gente, eu vim aqui fazer um videozinho no meio dessa brincadeira dos blocos carnavalescos, né? E eu vim aqui porque a MCM, eu acho que o nome dela é esse, porque ela botou assim, um nomezinho, né? O códigozinho dela lá no YouTube. Ela me pediu, assim, pra eu fazer um video falando sobre algumas coisinhas que eu tenho da MAC, que ela quer fazer um kit dela com os produtinhos da MAC, que ela acredita que são muito bons e que realmente são, né, gente? Então, eu vim mostrar aqui algumas coisinhas que ela tem, assim, curiosidade de saber. Eu não tenho muita coisa da MAC, não tenho muita coisa. Eu, quando eu comecei a comprar meu kit, eu pensei... Eu pensei... Eu não pensei em comprar base da MAC. Por quê? Porque eu tinha lido algumas críticas, alguns maquiadores profissionais, dizendo que a base da MAC não era tão boa. Então, eu resolvi não comprar nada da MAC. Eu comprei algumas sombras, eu comprei alguns blushes e eu comprei o que eu acho que é a MAC tem de melhor. Que é essa aqui, esse pozinho, o Studio Fix. Gente, isso aqui é uma maravilha. Eu, antigamente, quando eu não tinha, assim, não estava, assim, integrada no mundo da MAC, eu usava alguns pozinhos que eram horrorosos. Sabe quando você coloca aquele pó e aquele pó fica pericando e parece que você tá com uma máscara que a sua cara vai cair no chão? É horrível. Não dá. Então, eu vi que numa make, num kit de maquiagem, o que você precisa ter é pó de boa qualidade. Então, quando alguém me pergunta, eu digo que eu acho que você deve gastar um pouquinho mais é no pó. Porque você faz uma maquiagem linda, mas no final você vai finalizar com pó. É o... Deixa eu te mostrar. Eu comprei algumas aqui. Esse aqui é o da minha cor. É o NC40. O NC40 é um pozinho. Esse aqui é bem do tom da minha pele. Aqui na luz talvez eu aparecesse muito claro. Mas esse é o tom da minha pele. Ele é legal porque você, depois da maquiagem da sua base, você pode aplicar esse pozinho. Ou se você quiser, quando eu não tô com pressa, quando eu tô com pressa, não tô afim de ficar aqui um tempão. Então, o que eu faço? Eu passo o corretivo nas áreas que eu acho que eu tenho que passar o corretivo. E depois eu aplico. Porque isso aqui também é uma base. É uma base em pó. Você aplica, eu aplico com o pincel. Tá? Então, esse aqui é o NC40. Esse aqui é o tom da minha pele. Eu gosto muito de usar com esse mais escuro, que é o NC42. Esse aqui. Esse é o NC42. Ele é o mais escuro. E eu gosto de fazer o contorno com ele. Deixa eu mostrar os dois assim, pra dar uma comparação. Tá vendo? Ele é bem mais escuro. Aqui no vídeo talvez não apareça, mas esse é o tom mais escuro que eu tenho. Tá? Então, ele é bem escurinho. Eu gosto de fazer o contorno com ele. Quando eu tô aplicando a base, é só assim, só com pó, tá? Tem esse aqui, que é o NC30. Ele é um pouquinho mais escuro, mas também cai bem assim na minha pele. O que eu amo nesse pó, é que você fica, você passa, 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 e você não sente que você tá com pó no rosto. Esse aqui, esse aqui, não, esse aqui é o NC20. Esse aqui que é o mais clarinho. É verdade. Eu falei, esse aqui é o tom da minha pele. Esse aqui é um tom mais claro. É o NC40 e o NC20. Esse, e você pode, durante o dia, ficar retocando. Retoca, retoca, retoca. Você nunca vai sentir que você tá com excesso de base no rosto. E essa questão do NC, tem o NC e tem o outro lá, é, um outro número. Esse aqui também é um tomzinho um pouquinho mais escuro. Esse aqui é o NC35. Esse NC significa... Ah, esse aqui foi o mais escuro. Não, esse aqui. Esse aqui é o mais escuro, né, que eu gosto. Deixa eu fazer o contorno, mas tem esse aqui. Que é um pouquinho mais claro. Esse NC significa que são tons de pele mais amarelado. Que eu acho que vai bem com todo tipo de pele. Então, eu preferi comprar tudo assim pra tom amarelado, tá? Então, eu aconselho a você, que vai fazer um kit de maquiagem. Você vai fazer um kit pra você. Que você gaste um pouquinho de dinheiro, sim, no seu pó. Porque realmente é um ó. Eu, antigamente, eu usava... Agora já deve ter mudado, né? Mas, antigamente, eu usava o pó da Traca, que eu achava uma meleca. Muito ruim mesmo. Ficava com a pele pinicando, horroroso. Hoje em dia, acho que eles já trocaram a fórmula. Deve estar melhor, eu não sei. Mas, dessa vez que eu fui comprar, eu falei assim, não. Vou gastar dinheiro com pó de boa qualidade. Então, como eu ouvi falar muito bem do Damec, então, eu fui lá e comprei o Damec, tá? Outra coisa que... Mas, outra coisa que eu queria falar também de pó. Se você não quiser comprar o Damec, que é muito caro, tem uns um pouquinho mais baratos. Tem esse aqui, da L'Oreal, que eu acho muito bom também. Você passa, ele tem... Você não sente que você tá com pó. Ele é uma qualidade muito boa. Tem esse aqui... Esse aqui é o meu xodó. Tem esse aqui da Nars, que eu comprei. Eu comprei pela internet. Veio todo quebradinho e eu tive que compactar. Mas, ele é maravilhoso. Eu amo usar esse pozinho com iluminador. Porque se você colocar um iluminador com brilho, ele pode ressaltar seus poros. Então, você coloca com esse. E esse aqui é de uma... Assim, é fino o pó. É uma maravilha. Delicioso. Outro pó que também eu tenho, assim, que não é nenhuma brastete, mas é muito bom. Você não sente que tá com pó. É esse aqui da Elf. Que tem várias cores. Que o objetivo seria, assim, neutralizar os tons mais escuros do seu rosto, né? Mas, enfim. Ele é bonzinho. Ele não... Você não fica pinicando. E o outro aqui, nacional, que você pode estar encontrando, são esses da Paiô. Eles são muito bons. Gosto também bastante. Eu comprei vários pós da Paiô, porque quando eu fui fazer meu kit, a gente lá do Senac, a gente tinha desconto. Até a gente tem ainda, né? Se você for lá, falar, eu sou maquiadora, você tem desconto. Então, os pós da Paiô são muito bons. Eu comprei vários. Esse aqui é o pozinho solto. Vale a pena você ter um pozinho solto que... Pra você finalizar uma make, pra você limpar, pra você dar um brilhinho muito bom, tá? Então, esses aqui são os pós que ela me pediu pra falar e mostrar, tá? Agora, também, falando de blush. Blush, eu tenho alguns também. Eu comprei alguns na internet. Comprei outros aqui mesmo em Panema. Então, o bom dos blushes da MAC é que eles são extremamente pigmentados. Eles são muito bons. Então, você passa pouquinho, já aparece na sua bochecha, no seu gosto. Muito bom. Eu, inclusive, eu tenho um... Não, não é esse aqui, não. Eu tenho um blush vermelho da MAC que é falso. Que eu comprei... Eu comprei assim no e-bay. Eu nem sabia que vinha... Quando eu chego, eu vi que tava escrito MAC. Comprei super baratinho. Mas, gente, como pigmentado, muito bom também. Esse aqui também é muito bonito. Esse aqui tem um certo brilhinho. Muito legal. Então, assim, da MAC, eu acho mais importante você ter o pó. Mas, se você quiser comprar alguns blushes da MAC também, pode ir que você vai ficar satisfeita, né? Agora, eu tenho alguns... Algumas sombrinhas que eu comprei. Comprei algumas pela internet. Comprei algumas lá na loja mesmo. Eu tenho, assim, umas gavetinhas com várias sombrinhas. Tá? Da MAC. As sombras da MAC, elas são muito boas. Realmente. Tem um vídeo, até que eu falei dessa sombra aqui, que é da Carbon, da MAC, que eu fiquei, assim, um pouco decepcionada, que eu esperava que ela fosse muito mais preta. Eu tenho aqui uma sombra bem baratinha, dessa marca aqui. Marchete. Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, olha que preto esse aqui. Olha um preto bem preto. O da MAC não é tão preto. Será que dá pra ver? Deixa eu mostrar com ele, né? É... Esse aqui é o da MAC. E esse é o Marchete. Olha, tem uma diferença. Esse aqui é bem mais preto. Mas, gente, você vai fazer uma maquiagem com essa sombra, prepare-se, que você vai ficar toda borrada de preto. Você vai fazer uma maquiagem com essa da Carbon, você não vai cair, não esfarela. Então, a gente tem que dar um crédito, realmente, pra essas sombrinhas da MAC. Eu gosto das sombras da MAC. Elas são bem pigmentadas, elas têm cores bonitas. Mas, eu assim, eu amo a sombra que eu mais fiquei impressionada, vou mostrar pra vocês. É dessa marca. É dessa marca Estila. Eu tenho esse quartetozinho aqui, que não é nem um quarteto, né? Porque esse aqui é um blush. Essas aqui são sombras. Gente, essas sombras são assim, elas deslizam com uma facilidade. Elas são deliciosas de você trabalhar. Eu sou apaixonada por essa marca Estila. Infelizmente, eu só tenho esse quarteto, não tenho mais. Mas, se Deus quiser, eu pretendo ainda comprar mais sombras dessa marca aqui. Eu achei essa marca maravilhosa. Me impressionou mais do que da MAC. Tenho essas aqui também, desses trilhos da NYX, que eu também acho que são muito, muito boas. Eu acho que a qualidade não deixa nada a desejar da MAC. Vêm cores lindas, elas deslizam muito bem no seu olho. É muito boa. Então, mas se você quer comprar sombras da MAC, você não vai ficar insatisfeita. Você vai gostar. Você sabe que elas são realmente muito boas, bem pigmentadas, tem cores lindas. O que eu aconselho é que antes de você ir na loja comprar, você faça uma pesquisa no YouTube, vê as cores que as meninas americanas usam, porque elas usam muito MAC. Vê com as cores diferentes, com as cores bonitas. Se você for uma pessoa como eu, descontrolada, deslumbrada, porque se eu for na MAC e vejo aquelas cores da sombra, eu quero comprar todas. Então, realmente, eu sou uma pessoa descontrolada. Agora, se você é uma pessoa ponderada, uma pessoa que sabe olhar, que sabe escolher, então você vai, escolhe lá as sombrinhas, as coisas que você acha mais bonitinhas, tá? Então, é isso. A única coisa, assim, que eu, assim, eu tenho algumas sombras, a maioria é original, sabe? Ou uma ou outra que eu comprei que é falsificada, que eu comprei muito baratinho, que quando chega é que a gente vê que tá escrito MAC, né? Mesmo as falsificadas, tem uma pigmentação excelente. Divine, divine, gente. Então, a única coisa da MAC que eu comprei fake pra experimentar e realmente eu não fiquei satisfeita foi os batons. Tem um batons, é, tal com isso. Tem uns que são muito ruins, muito ruim, eu acho que não vale a pena. Né? Os da MAC, realmente, eu acho que é um investimento. São qualidades muito boas. Agora, o que realmente eu dou o maior apoio pra comprar é essa marquinha aqui. É um dos meus pós favoritos. Ele realmente é muito bom. Você leva pro trabalho, retoca, 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 você nunca vai ficar com aquela cara mascarada. Gente, é isso. Eu espero que tenha respondido a perguntinha dela. Se ainda ficou alguma dúvida, já sabe, me liga. Mas depois do carnaval, gente, porque eu tô tão emocionada com o meu título, a rainha da bateria. Fiquei lá dando beijinhos, abraços, tudo de bom, gente, tudo de bom, gente. Gente, um ótimo término de carnaval pra vocês, tá? Divirtam-se, brinquem bastante que já tá acabando. Gente, obrigada. Fui muitas emoções, muitas emoções. Tchau. Tchau.